Olá, vagalumes! Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aula do curso dessa série aí de vídeos sobre espiritualidade na prática. Na última aula nós falamos sobre a lei do ritmo e a lei da gestação. Hoje nós vamos falar sobre a lei da causalidade ou causa e efeito. Essa lei nos diz que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem a sua causa, ou seja, cada um colhe o que planta. Eu vou ler aqui, tirado também do livro Caipalho, quem puder ler esse livro eu super recomendo, porque se nós quisermos entender sobre espiritualidade e começar a ter uma vida mais abundante, mais harmoniosa, mais equilibrada, a gente precisa conhecer as leis do universo, como o universo funciona, para que nós possamos receber os benefícios de todo o cosmos. Diz assim, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. E cada um colhe o que planta, que eu escrevi ali na lousa. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Ou seja, quando a gente não conhece a causa, quando a gente não entende de histórico, de karma, quando a gente não entende o lado espiritual das coisas, o porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem, é porque determinadas coisas acontecem com certas pessoas, aí a gente tenta criar ali uma expectativa e dizer que foi um acaso, porque tinha que ser assim, porque as coisas acontecem assim, ou foi uma fatalidade, ou às vezes a gente até reclama, né? Por que que aconteceu isso com fulano? Ele era tão jovem, ele era uma pessoa tão boa. Enfim, a gente tenta procurar várias justificativas para poder dar um nome a uma lei do universo que está em pleno movimento. Como a gente não conhece, a gente tenta justificar, né? A gente tenta jogar a responsabilidade no acaso, na coincidência, né? Porque tem que ser assim, é sorte, enfim. A gente usa todos esses termos aqui que no mundo da matéria é normal, é comum as pessoas fazerem isso, né? No mundo do efeito. Só que no mundo espiritual é diferente. Existe uma lei, né? Que tudo que a gente planta, a gente colhe, não tem como fugir disso. Portanto, não existe acaso, nem coincidência, sorte ou azar. Existem apenas resultados de uma causa, né? O efeito, as coisas que aconteceram, efeito de uma causa, né? Que foi levantada. Ó, todo pensamento, toda ideia, todo ato tem seu resultado direto ou indireto Que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Ou seja, tudo que acontece, existe uma causa por trás, né? O que eu acabei de falar. Seja no externo ou no interno. E nada escapa às leis universais. Então, a pessoa, sabendo dessas leis ou não, elas estão em plena atividade do mesmo jeito pra todo mundo. O nome já fala, né? São leis universais. Que funcionam pra todos, independente da pessoa saber ou não. E a gente ativa essas leis, né? De forma positiva ou negativa, de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas ações. Como por que isso? Nós já vimos nas aulas passadas, porque a combinação de pensamento, sentimento e ações Cria um campo eletromagnético à nossa volta Que manda essa vibração pro universo e é de acordo com a vibração que a gente emana É o que vai voltar pra nós. Então, quando a gente emana uma vibração, nós estamos plantando aquilo. E é aquilo lá que a gente vai colher. Vamos aqui falar algumas, né? Das causas, é... O exemplo de como funciona causas externas e internas. Causas externas... Bom, a maioria das pessoas são mais ou menos escravas da hereditariedade dos que os rodeiam. E manifestam pouca liberdade. O que quer dizer isso? Que a maioria das pessoas, né? Estão sujeitos, né? São mais ou menos escravos da hereditariedade. São um pacotinho de crenças que a gente recebe dos nossos familiares. A gente herda. Porque as crenças, a educação, o ensino que os nossos pais passaram pra nós foram de acordo com a educação, de acordo com as crenças dos pais deles. E assim, os pais dos pais, né? Tem todo esse histórico familiar, né? Que trazem o seu pacotinho de crenças. E isso vai passando de pai pra filho, de pai pra filho. Então, as crenças que os pais tinham com relação a tudo. A dinheiro, a trabalho, a vida familiar. Tudo. E foi passado pra... Pros filhos. Então, é isso, né? É nisso que a gente acredita. É com essas crenças que nós vamos encarar o mundo. E geralmente as pessoas, né? Da geração passada, eles não tinham conhecimento dessas leis, desses ensinamentos espirituais, universais. Porque antes desse ensinamento, eles eram restritos. Era só pra alguns, pra um grupo específico de pessoas. Aquelas pessoas que estavam, assim, preparadas pra receber. E era... Ele era um grupo de alta sociedade. A grande massa humana não tinha conhecimento. A não ser aqueles que eram revelados, né? Por Deus, né? Que tinha essa revelação espiritual. Como no caso de Joel Godsmith e outros, né? É o próprio Einstein, né? Albert Einstein. É o Tesla. E outros que desenvolveram esse dom espiritual. E receberam canalizações da verdade, né? Do mundo espiritual. Caso contrário, né? O livro Caibalho mesmo. Ele fala que... Eram poucos. Tinha as escolas, as reuniões, as escolas de iniciados. Porque não era pra qualquer um. Porque era até perigoso. Deixar esse conhecimento na mão de qualquer um. Por isso que existiu o ocultismo. Mas nada mais era do que ensinamentos. Nós estamos falando do livro Caibalho, né? Então, eram os ensinamentos sobre o hermetismo. Sobre as leis universais. Eram passados. O mestre passava pra um grupo pequeno de alunos. E eles ficavam anos estudando esses princípios. E foi através desses princípios que geraram aí o grupo dos maçons e outros. Né? Que antes a gente conhecia como uma seica, né? O ocultismo, enfim. Mas eram esses conhecimentos valiosíssimos. Que eram poucos que sabiam. Por isso que nós fomos educados de acordo com o padrão de crença limitante da nossa família. E isso nos torna escravos. A gente fica dependente daquilo ali. Porque a gente entra nesse ciclo. E acredita que aquilo é uma verdade absoluta. E a gente encara o mundo dessa forma. Vendo e acreditando só no que os nossos cinco sentidos nos mostram. A gente acredita que a gente tem que sofrer muito. Que o mundo é difícil. Que tudo é difícil. Que dinheiro não é fácil. Dinheiro não dá em árvore. Que nós temos sim que ser submisso. Se a gente quiser conseguir melhorar de vida, a gente tem que estudar muito. Caso contrário, a gente vai trabalhar só pra comer. Só pra se alimentar. Que a nossa vida é privada. Que a gente tem uma limitação. E é assim. Que a vida tem que ser assim. É assim que funciona. Então, é isso que foi passado pra nós. Então, é nisso que a gente acreditou. Por isso que hoje a maioria das pessoas tem dificuldade. Principalmente na área financeira. Devido às crenças. Porque essas crenças, elas ficam arraigadas no nosso subconsciente. E, de repente, elas passam a nos mover. Passam a atuar na nossa vida de forma automática. De forma inconsciente. A gente nem tem consciência. Que é isso que atrapalha a nossa vida. Mas é o nosso pacotinho de crença. Que está lá no nosso subconsciente. Determinando o que a gente vai fazer. Como que as coisas vão começar a funcionar na nossa vida. Eu tenho um exemplo, claro. De crença. Que minha mãe. Ela era da época, né? De submissão. Que a mulher tinha que ser submissa ao esposo, né? Que minha avó também. Minha avó, inclusive, levou um tiro. Do marido dela. Ela tem... Faleceu. Mas ela tinha um buraco aqui. Um sinal no braço. Porque ela levou um tiro do esposo. E não procurou médico. Naquela época não foi atrás. Sarou lá em casa mesmo. E o marido dela bebia. Era agressivo. E ela tinha que aceitar. Porque foi isso que foi passado pra ela. Que a mulher tinha que ser submissa ao esposo. Então poderia sofrer. O esposo talvez pudesse até ter outras. E as mulheres daquela época sabiam. Mas ficava caladinha. Porque elas achavam que elas eram dependentes totalmente do esposo. Então elas tinham que ficar quietas. E só lavar, passar, cozinhar e pilotar fogão. E minha mãe sempre falava que a mulher tem que acompanhar o esposo. Onde o esposo for, a mulher tem que ir. Pronto. Tem que ser assim. E eu acreditava nisso. Que tinha que ser assim. Quando eu me casei. Meu esposo também perdido. Né? Assim. Sendo escravo do próprio ego. Da própria personalidade. Sistema de crenças dele. E ele acreditava. Que ele precisava arrumar o serviço fora da cidade onde a gente morava. Porque só assim ele poderia conseguir. Né? Ter um trabalho melhor. Ganhar mais. Ter uma vida melhor. Que a gente precisava ir pra um lugar onde tinha bastante dinheiro. Movimentação de dinheiro. Enfim. E eu fui. Logo que casamos nós fomos. Aí a gente foi pra uma fazenda. Ficou pouco tempo. De lá nós fomos pra Rondônia. E eu não gostando nada daquilo. Porque nada tava dando certo. Conforme ele previa. Tudo estava dando errado. Ele não ganhava bem. Tava, né? Às vezes a gente passou até momentos assim de dificuldade com o patrão. E ele ficou nessa. Ele entrou nesse ciclo. De que ele tinha que ir de um lugar pra outro. Correr atrás do dinheiro. Aí tinha uma irmã minha que também pensava do mesmo jeito. Eu até cheguei a falar. Eu acho que você devia ter casado era com a minha irmã e não comigo. Mas a gente começou porque minha mãe falava que a mulher tinha que ser submissa. A mulher tinha que seguir o marido. E deixar que ele era o provedor. Eu tinha que simplesmente seguir ele. Apoiar e pronto. Com isso, gente. Nós, ali no estado de Mato Grosso. Teve ano. Teve ano de nós fazer três mudanças no mesmo ano. Dentro de três anos. Nós fizemos quase dez mudanças. Em três anos. Eu não lembro. Mas mais ou menos isso. Nós mudamos muito. Teve lugar, cidade, que nós ficamos três meses. Outra nós ficamos só quarenta e cinco dias. Chegou um ponto que eu nem desencaixotava minhas coisas. Eu não desencaixotava. Eu chegava no lugar. Eu só tirava alguns pratos, alguns talheres. Coisas que eu ia usar na cozinha. E deixava o resto tudo nas caixas. Porque eu já sabia que a gente ia mudar de novo. Porque se o lugar ali não fosse bom, as coisas não dessem certo. A gente ia mudar. Porque a gente precisava ir. E isso, meu esposo e minha irmã falavam. E eu comecei também a entrar nessa. De que a gente tinha que ir para um lugar onde corria dinheiro. Só que o que aconteceu? O dinheiro ia correndo na frente. E a gente ia correndo atrás dele. E nunca pegava. Nunca pegava o dinheiro. Isso era uma crença. De que a gente precisava estar num lugar que tivesse movimento de dinheiro. Um lugar desenvolvido. Para a gente ter o dinheiro. Isso é uma crença. Porque quando a gente entende as leis universais. Quando a gente entende como que o universo e as leis universais e espirituais funcionam. Você pode estar no meio do deserto. Que o maná vai cair. Que o dinheiro vai chegar até você. Mas a gente não sabia de nada disso. No entanto, chegou um ponto que meus filhos, minha filha principalmente, já estava na escola. E ela já estava reclamando. Não aguentava mais. Trocar professor, trocar de coleguinha, trocar de escola, de cidade. E foi um caos aquilo. Porque a gente, o pouco que tinha, a gente acabou assim, perdendo móveis meu. Ixi, quebrou móveis meu. No caminho, o armário quebrou. Sofá, de tanto ficar mudando. E ir jogando de qualquer jeito. Em cima de caminhão. Vazilhas de vidro. Que eu tinha. De coisinha assim, quebrou também. E, né, aconteceu de... E perdi muita coisa. E quando a gente resolveu voltar pra cá, pra minha cidade de Natal. Que foi uma decisão do meu esposo. Que no fim ele cansou. Que ele viu que não estava funcionando. E a gente também, nesse período, houve muita discussão. Houve muitos conflitos entre nós. Ele resolveu voltar. E quando nós chegamos aqui, o que eu ouvi dos parentes. Que foi que nós não tínhamos nada. A gente só tinha caco. E realmente, sabe, doeu muito isso. Ouvir isso das pessoas, da família. Que a gente não tinha nada. Que a gente foi pra lá, não conseguimos nada. Realmente, eles não estavam mentindo. E que nós voltamos só com caco. Realmente, nem móveis a gente não tinha. Porque meu sofá quebrou. Eu fui deixando. Não tivemos condição de comprar outro. Armário de coisinha quebrou. Eu não comprei outro. Eu fiquei depois com um da minha mãe até. Que ela me forneceu. E foi assim, mesa quebrou. As cadeiras foram quebrando. No fim, eu só tinha geladeira, um armário, as camas. E umas cadeiras de fio que eu comprei pra gente sentar. Então, assim. Tem um versículo da Bíblia que fala, né? Que até o pouco que a pessoa tem, é tirado. E aquele que tem, quanto mais tem, mais lhe será dado. Então, tanto faz. Quanto mais você tem crença de escassez, de falta, mais disso lhe será dado. Agora, se você acredita na abundância, na prosperidade e na infinitude de provimento que Deus tem, mais disso lhe será acrescentado. Então, o universo, ele não faz distinção de ninguém. Ele vai pelo que você vibra, pelo que você emana. Não importa se isso é bom ou se é ruim. Por isso, o que está aqui, ó. Cada um colhe o que planta. E com esse negócio da gente ficar mudando, indo de lado pra um outro, correndo atrás do dinheiro. O que a gente estava emitindo pro universo? Escassez. Falta, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, nós temos que correr atrás do dinheiro. Só que a gente corria atrás dele mesmo. Porque o dinheiro só ia na frente e a gente mesmo não pegava, não conseguia nada. E chegou um ponto, depois que nós voltamos pra cá, pra minha cidade. Passou, acho que menos de um ano, meu esposo quis voltar de novo. Quis voltar, queria voltar pra essa vida de mudanças e mudanças. E procurar oportunidade em outro lugar, né? Inclusive, Mato Grosso também. E ele foi. Ele foi sozinho. Porque ele já estava acostumado a fazer isso, né? Se ele fosse, eu ia atrás, né? Às vezes ele mudava da outra vez, ele foi na frente, depois eu fui. E ele achou que isso ia acontecer de novo. Que se ele fosse, eu ia novamente. Mas eu não fui. No fim, ele ficou dois meses pra lá. E viu que eu não fui. Eu bati o pé. Eu falei, eu não vou sair daqui assim. A custo de nada. Sem um projeto. Sem nada. Simplesmente pra... Por achar que lá vai ser melhor. E como eu não fui, ele voltou. Ele voltou e a gente tá aqui até hoje. A gente comprou móveis novos. E nossa vida está fluindo. Por quê? Porque eu acredito que é aqui. Né? E eu tenho uma frase que eu gosto muito. Inclusive, eu tenho essa frase. Em um lugar visível. Que eu sempre eu posso ver. Coloquei ela num quadro. Que é. Floreça onde Deus te plantou. Não importa. Se Deus te plantou. Deus te colocou no deserto. Lá vai cair o maná. Ele vai mandar. Mas você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar que o seu maná dia a dia vai cair. O provimento vai vir aonde você está. Então é isso. É assim que a gente se torna escravo do meio externo. Do mundo externo. Porque a gente começa a agir de acordo com a opinião dos outros. De acordo com o que as pessoas nos dizem. De acordo com o mundo a nossa volta. Se a gente acreditar que onde eu moro. O lugar onde você está também. Não tem dinheiro. Não tem prosperidade. É só dificuldade. Todo mundo não tem oportunidade de emprego. Não tem oportunidade para você melhorar de vida. E você começar a fazer igual. A gente fez ficar andando. Correndo atrás do dinheiro. Procurando oportunidade. Você está emitindo sinal de falta. De escassez. Então é mais disso que você vai ter. Você pode ir para um lugar. Igual nós fomos para um lugar que tinha muita prosperidade. Todo mundo. Olha. Todo mundo lá era aparentemente bem. Não tinha casa ruim na cidade. Só casas boas. Serviço. Muita indústria. Muito trabalho. Mas lá. Nós nem chegamos a trabalhar. Nem eu nem meu esposo. Porque foi nesse lugar que nós ficamos só 45 dias. E hoje meu esposo arrepende muito. Eu também já me arrependi por ter. De ter apoiado ele nessa decisão. De ter concordado. E sair de lá. Mas né. Já foi. Isso gerou em nós muita experiência também. Muito aprendizado. Hoje a gente está mais com o pé no chão. Não que a gente não tenha planos. De repente um dia for necessário eu sair daqui de novo. A minha filha logo vai começar a fazer faculdade. Então aí é diferente. Aí a gente está programando. A gente já está programando né. Também eu cocriando. Para que tudo aconteça no seu devido tempo. E que a gente não faz nada. Confiando no nosso pacotinho de personalidade. No nosso ego. De acordo com as crenças limitantes. De falta de escassez. De dificuldade. Não. É diferente agora. A visão que a gente tem. É outra. Que a abundância está por toda parte. Existe essa energia. Nessa consciência cósmica. Ela é infinita. E ela tem para todos. Em abundância. O quanto desejarem. O quanto quiser. Então o dinheiro também. Ele é uma energia. O dinheiro papel. Ele é só o efeito. Ele é só a parte física. Material. Que é um por cento das coisas. Agora os noventa e nove por cento. É a energia. É a consciência cósmica. Que é Deus. Que se manifesta. E se expressa. Em forma de dinheiro. Em forma de um carro. Em forma de uma casa. Em forma de qualquer outro bem. Que a gente venha desejar. Ou venha precisar. Necessitar também. É Deus. Que se manifesta. Em forma de pão. De peixe. Em forma de maná. E isso não depende do lugar. Que a gente esteja. Para eu ser bem sucedido. Eu tenho que estar num lugar. Que seja bem sucedido. Não. Em qualquer lugar. Onde você está. Agora. Aí é o lugar de você prosperar. Também basta você acreditar nisso. Confiar. Ter plena certeza. E convicção. De que ali onde você está. Deus está também. E o maná vai cair. Vai aparecer para você. De onde você menos espera. Então. Tudo. Todo efeito. Tem uma causa. E quando nós chegamos aqui. Que eu ouvi isso. Que doeu muito. Sabe. De que. Nós não tínhamos móveis. Só tinha caco. Isso era o que? O efeito. O efeito de que? Da causa. Daquela causa. De nós achar que nós tínhamos que ficar correndo atrás de dinheiro. Se a gente quisesse prosperar. A gente tinha que ir para um lugar que houvesse prosperidade. Então. Tudo tem. Não adianta. Eu. Plantar. Uma. Semente de erva danina. E querer. Colher. Flores. Não. Para você colher flores. Você tem que plantar flores. Se você quiser colher laranja. Você tem que plantar sementinho de laranja. E. Tudo isso. Gera também um histórico cármico. Para a nossa vida. Muitas das vezes. Essas crenças que vai passando. De um para outro. Né. Essas crenças geracionais. Mas isso já é também um histórico cármico. Das outras vidas. E nós também. Né. Nós temos aqui. É. Carregamos um histórico cármico. De outras vidas. Isso tudo influencia no nosso modo de agir. Nas nossas ações aqui. Mas claro que. Depois que a gente conhece. Essas leis. Conhece o lado espiritual de todas as coisas. A gente não precisa ficar preso mais. Nem nas crenças limitantes. Hereditárias. Como também em nosso histórico cármico. A gente pode mudar tudo isso. Mas de acordo. Com o conhecimento. E a prática das leis universais espirituais. Eu dei um exemplo aqui. Por exemplo. Causa. Né. A pessoa que fica sempre triste. Reclamando da vida. Brigando. Né. Sempre enfurecida. Né. Sempre com raiva. Mal humorada. O efeito disso daqui. É um coração partido. E esse coração partido. Sangrando. Ele pode vir em forma de uma doença. Pode vir em forma de limitação. Pode vir em forma de problema conjugal. Pode vir em forma de uma depressão. Um síndrome do pânico. Pode desenvolver em várias áreas. Problemas com os filhos. Problema de escassez. Problema de falta de oportunidade. Porque é isso que você está emanando. É isso que emana. Tristeza. Rancor. Raiva. Na dificuldade. Você está emanando. Cria o campo eletromagnético. Emana isso. Então é isso. Que as pessoas vão ter. Outro exemplo que eu coloquei aqui de causa efeito. Por exemplo. Uma bomba. A pessoa. A gente sabe que existe bombas nucleares. Enfim. Construída. Em algum ponto aí. Né. Desse. Da terra. A gente sabe. Alguns continentes que tem bomba. Atômica. Tem bombas perigosíssimas. Mas enquanto ela estiver lá. Guardada. Quietinha. Não acontece nada. Só está ali. Mas. Se alguém chegar a acionar essa bomba. O efeito. Vai ser catastrófico. Né. Mas a causa foi. Construção. Da bomba. Construiu. Se chegar a acionar. O efeito. É. Catastrófico. Mundialmente. Né. De forma planetária. Mesma coisa. Um fósforo. Quando tem um paletinho de fósforo. E se a gente não acender. Não colocar fogo nele. Está tudo bem. Né. O fósforo está ali. Mas. Se eu colocar fogo. Vai surgir um efeito. Depende de onde eu vou colocar fogo. Né. Depende. Aonde esse fósforo for acionado. Vai surgir um efeito. Mesmo que seja. Coloquei fogo. Mas. Para acender o fogão. O fogão está aceso. Por quê? É o efeito do fósforo. A causa do fogo do fogão. Estar aceso. É o fósforo. Eu vou contar até uma história. É um pouco desagradável. Mas que dá muito bem. Para esse exemplo do fósforo. Meu esposo tinha uma brincadeira. Que ele ficou ensinando para o meu filho. E eu não gostava. Não gosto. Né. Desse tipo de brincadeira. Porque criança. Tudo que vê a gente fazer. Elas fazem também. Porque nós somos espelhos deles. E meu esposo tinha a brincadeira. De colocar a caixa de fósforo aqui. Pegar um palitinho. E aí ele fazia isso. Na hora que a caixa de fósforo pulava. Ele passava o palito. E o palito riscava. Com a caixa de fósforo no ar. E ele ficou brincando. E ensinando isso para o meu filho. Na época ele tinha. Uns seis. Sete anos. E um dia nós fomos passear. Passar as férias. Na fazenda. Onde o meu esposo trabalhava. Lá em Mato Grosso. Né. A parte de refeitório. Estava construindo um refeitório novo. E nesse período. Eles construíram ali um refeitório provisório. E o teto do refeitório era de folha. De coqueiro. E lá o sol é quente. Quem conhece Mato Grosso sabe que lá é calor. Então as folhas do coqueiro estavam secas. Sequíssima. E o fogão de lenha. Lá tinha o fogão de lenha. A cozinheira estava cozinhando ali. O feijão. E o fogo estava todo vapor. Teve um período que a cozinheira saiu. Foi tomar um banho. E eu estava lá. Né. Nos dormitórios. Lá onde a gente estava ficando. E meu filho estava brincando por ali. Aí de repente eu comecei a ouvir uns estralos. Estralando muito. E eu fiquei pensando. Será que a lenha. Que está estralando daquele jeito. Né. Que barulho é esse. E eu olhava para lá. Assim não via nada. Mas aqueles estralos. Continuou. E que eu ficava olhando para lá. Eu vi. Eu não sabia que meu filho estava lá no refeitório. Até porque ele saiu para brincar com os cachorrinhos no monte de areia. Em outro lugar. Ali por perto. Mas eu fiquei olhando para ver que barulho era aquele. Fiquei preocupada. De repente eu vi meu filho passando com um copinho de água. Um copinho assim. Um copinho de água. Ele passou tranquilamente. Foi para o lado do fogão. Para lá. E eu pensei né. O que será que ele está fazendo. Vou lá ver. Quando eu cheguei lá. O telhado. Ali do refeitório. Estava pegando fogo. Aquela folha sequíssima. É que estava estralando. Por quê? Porque ele foi fazer. Ele achou o fósforo. Da cozinheira. Saiu lá para fora. E foi fazer. A brincadeira. Que o pai dele ficava ensinando. Ficava mostrando para ele. Como é que fazia. Ele foi fazer. E no que ele fez isso. E ele conseguiu acender. O palitinho de fósforo. Na caixinha ali no ar. No que ele fez. Que acendeu. Ele assustou. Ele jogou. O fósforo. E o fósforo caiu em cima da cobertura. Porque era baixo. Era provisório. Caiu em cima da cobertura. Lá do refeitório. E pegou fogo. E ele com medo. De eu brigar com ele. Ele ficou quietinho. Não chamou. Não falou nada. Ele foi lá inocentemente. Com aquele copinho de água. Ele jogou lá em cima. Achando que ia apagar o fogo. E não apagou. Claro. E quando eu cheguei lá. Eu vi já o fogo alastrando. E a cozinheira estava tomando banho. E eu entrei em desespero. E aí eu comecei a catar balde de água. Jogar e jogar. E fogo não apagava. Aí eu pedi. Para a minha filha ir lá. Chamar a cozinheira. Para ela me ajudar. E ela chegou lá também. Que minha filha chegou lá desesperada. Aí nesse eu tive a ideia. De catar a mangueira. De uma mangueira lá. Grossa. E eu. Desengatei a mangueira. Que tinha lá no lugar. E joguei a mangueira em cima. Da cobertura. Liguei. E aí a água foi escorrendo. E apagou o fogo. Mas. Ficou um buraco. Lá. Bem no rumo do fogão. E aí. Depois né. Contar para o patrão. O que tinha acontecido. E eu contei. Né. Tive que explicar. Porque. Senão. Ele ia achar até que. E ele chegou lá e viu também. Né. De repente. Ele ia achar até que. Era a cozinheira que descuidou. E ia acender o fogo alto. E queimou lá. Porque ficou um buraco. Bem em cima. Do fogão. Aí eu justifiquei. E ele não falou nada. Né. Falou que isso era coisa de criança. Mas enfim. Foi uma coisa chata. É chata da gente encarar isso. Mas. E olha o que aconteceu. Então. Isso foi o efeito. De uma causa. A causa foi o que? Uma brincadeira. Uma brincadeira. Que ele não esperava que ia surgir um efeito. Drástico desse. Né. Poderia ter sido pior. Imagina se ele faz isso dentro de casa. Né. E põe fogo. Nas coisas. Né. Eu ou então. Eu não vejo. Alguém não vê. E ele tá sozinho. E de repente acontece um acidente. Pior. Então a gente tem que pensar muito bem. Na causa. Né. Naquilo. Nas nossas atitudes. Porque depois. O efeito. Né. Que aquilo era surgir. A gente vai ter que passar por isso. A gente vai ter que colher. E é assim que funciona. Causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Não importa. Então a gente tem que pensar muito bem. Nas nossas atitudes. Nossos pensamentos. Sentimentos. E ações. É a combinação desses três pilares. Porque isso vai gerar um efeito. E o efeito nós querendo ou não. A gente vai colher. Agora vamos falar aqui das causas internas. Que é quando a vontade interior prevalece sobre a vontade exterior. Então o que que significa? Que as causas internas é quando o nosso interior sabe de uma verdade. E a gente vai e começa através do nosso sentimento, pensamento e ações. Através das nossas atitudes. A gente começa a ter uma atitude positiva. Guiado pelo nosso vontade interna. E a gente muda as causas exterior. Ao invés de ficar vibrando e tendo atitude de raiva, de medo, de rancor, de falta, de escassez. Você tem que mudar. Você tem que. Mas não é só mudar o exterior. Fingir que é feliz, fingir que está tudo bem. Isso tem que partir de dentro. Você tem que se tranquilizar. Encontrar a sua paz interior. Tem que encontrar alegria. Realmente ter alegria interior. Sabe? Ter fé. Ter firmeza. Certeza de que tudo está bem. E com isso você vai emitir por lá de fora. E você emitir por lá de fora vai criar esse campo também de energia, né? Um vórtex de energia positivo. Ao seu redor isso vai ser emanado para o universo, né? Energia, vibração positiva. E aí sim, você vai atrair efeito positivo. E esses efeitos também podem chegar em forma de qualquer bênção, né? Prosperidade, oportunidade, ideias criativas, saúde. Enfim, pode surgir de acordo com o que você estiver precisando. Suprimento de pão, suprimento de roupa, de imóveis, né? Casa, um carro, enfim. Pode surgir, mas para isso você tem que ter esse alinhamento. E isso é interno. Você tem que mudar o seu interior, a sua maneira de pensar, de agir, de sentir, né? Sentir gratidão, né? Sentir alegria interna dentro de você. E aí as coisas começam a mudar. O nível de consciência determina o grau de liberdade. Então, quanto mais a nossa consciência for evoluindo, o que é consciência? É consciência da verdade, né? Consciência da sua verdade interior. Todos nós carregamos a verdade interior dentro de nós, que é o pacotinho dessas verdades, está com a centelha divina. Então, para você ativar a centelha divina, você pode fazer isso. Eu falei nos dias de passado que pode ser através da meditação. Você se conectar com o seu interior. Vibrar na alegria, na gratidão. E isso vai ativando a sua centelha divina. A sua consciência vai se expandindo. E aí você começa a colher os frutos dessa causa. Você começa a colher os efeitos disso. E quanto maior o nível da sua consciência, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você for praticando essas verdades, né? Positivo, você ter fé de que tudo já está certo, de que você já tem tudo o que você precisa, de que você já é um filho de Deus, que você já é uma coisa só com Deus. Menos influência o mundo externo tem para você. Menor é o grau, né? De influência das causas externas. A gente não fica preocupado das causas externas, porque a causa externa já é um efeito da consciência de alguém. Do seu mundo e as coisas que acontecem à sua volta, ruim ou bom, já é o efeito do seu nível de consciência. E o mundo, enfim, é o efeito do nível de consciência coletivo, de todas as pessoas junto. Então, o nosso nível de consciência influencia tanto para o nosso mundo externo, nosso mundo individual, quanto coletivamente. Então, tudo que acontece no mundo, de ruim ou de bom, é o nível de consciência da maioria, né? Que determina se a maioria vibra na negatividade, o mundo está negativo, o mundo está ruim, está acontecendo coisas ruins, né? Porque a maioria das pessoas vibra no medo, na falta, na escassez, enfim, na doença, na dor, na culpa, na raiva. Então, o efeito vai ser isso, vai ser um mundo, assim, violento, difícil, né? Complicado. Mas se a maioria das pessoas vibrarem na positividade, no amor, na gratidão, na paz, na harmonia, no equilíbrio, é isso que nós vamos colher. Então, é importantíssimo, é importantíssimo cada um fazer o seu trabalho. Por isso que hoje está tendo muito trabalho, estudo, divulgação de espiritualidade. E as pessoas estão despertando para conhecer a sua verdadeira identidade. Porque a nossa verdadeira identidade é a nossa alma. E a nossa alma é a centelha divina, é a consciência de Cristo dentro de nós. Cristo é a parte de Deus em nós, que é a nossa centelha divina. Então, as pessoas, entendendo que elas são uma só com Deus, conhecendo as leis espirituais e colocando em prática, ela entra no fluxo da harmonia do universo. E se cada uma pessoa do planeta começar a fazer e agir dessa forma, nós transformamos o mundo. e é isso que é o propósito divino. É trazer o reino da luz, o reino de Deus, para esse mundo. É isso que Deus quer. Por isso que nós estamos aqui. Essa é a missão de toda a alma. Entrar em equilíbrio, em harmonia, com a nossa verdadeira essência, que é Deus. E através de nós, Deus expressa. Nós somos só um canal. Deus vem com a sua luz, habita no centro do nosso ser, que é a nossa alma, que é o nosso Cristo interior, que é a nossa centelha divina. E através de nós, Ele possa se expressar. Ele nos usa como canal. E quando Ele se expressa, Ele se manifesta em forma de efeito. Aí o efeito vai ser a harmonia, vai ser amor, vai ser os atributos de Deus, que é amor, harmonia, abundância, saúde, perfeição, equilíbrio, o bem. Deus trabalha em cima do bem, porque foi isso que Ele criou. Tudo que é bom. E cada um fazendo isso, o mundo, o planeta muda. Porque aí o reino do céu começa a habitar aqui. Mas se você fizer e eu fizer de forma individual, você vai habitar no reino do céu, no seu mundo. O seu mundo vai passar a ser guiado por Deus, pelo plano espiritual. E você automaticamente, você vai estar no mundo mesmo, vai estar o caso, a sua volta, mas você, a sua vida em particular, vai ter abundância, harmonia, saúde, perfeição. Então é assim que a gente muda o mundo. cada um mudando o seu próprio mundo de forma individual e vai sendo transformado depois em conjunto, atingindo em todo mundo de forma coletiva, de forma consciente. É isso que nós precisamos fazer para a gente fugir dos efeitos, da causalidade, da causa e efeito. Vamos plantar uma causa boa para colher um efeito bom e é assim que essa lei funciona. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Claro que isso daqui é só uma pincelada, só a pontinha do iceberg, porque se a gente for estudar a fundo todas essas leis, estudar a fundo mesmo o livro, o Caibalho, tem muito mais coisa ainda que precisa ser aprendida, ser abordada. Mas com isso daqui já dá para vocês ter uma ideia de como funciona e como cada um pode fazer para entrar no fluxo do universo e começar a colher frutos bons, começar a colher efeitos bons de acordo com os princípios espirituais, universais. Tá bom então? Te espero no próximo vídeo que nós vamos falar sobre a lei do gênero. Tá? Um beijo de luz para todos vocês. Um beijo de luz. E aí